Camboide Youtube Rolezinho aqui com o Charleston depois do escapamento Colocado por dentro da garagem Depois do por dentro da garagem com o Rafael Lá na Mercedes Andado lá de esquerdo dele Pra poder Pegar o som Da filé o som bicho Roco Estamos no Downtown Atlanta Centro de Atlanta Centro de Atlanta Aqui eu não sei andar Nada velho Não sei nem onde é que eu estou Tá lindo o ronco velho Grosso Tipo Taylor Mady Tipo Taylor Mady Isso aqui é Buckhead Centro de Atlanta Centro de Atlanta Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, choveu, lascou, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O rei e a rainha. Tem medo de dar curva? Bora, Chaves. Tem medo não. Deixa ele confortável. Fia a mão, pô. Não se preocupa com quem está atrás, pô. Vai te seguindo, faz o teu, vai embora. Não se preocupa com quem está. 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 Não se preocupa com quem está.